Oi, pessoal! Boa tarde pra vocês, iniciando mais um vlog aqui no canal. Acabou de chegar umas comprinhas da Shein, uma loja que eu sou muito fã. Comprinhas, tá, gente? Lembrando que a gente não tem mais o cupom de desconto, eu não tenho mais parceria com a loja, mas eu sempre gosto de compartilhar com vocês aqui as comprinhas que eu faço lá. Um dos itens que eu tava muito na expectativa que chegasse foi o item que mais me decepcionou, que é esse cropped aqui, que eu cismei que ele chegou aqui com defeito. Ó, deixa eu mostrar ele de pertinho aqui pra vocês. Tá vendo? Olhando aqui embaixo, gente, ele faz aquela voltinha assim, ó. E olhando aqui embaixo, não, já dá pra ver, ó, tá vendo? Que aqui é maior e aqui é menor. Então, parece mesmo que ele chegou aqui com esse pequeno defeito, né? Digamos, ó. Aqui atrás ele tem um fecho, tá? Não vai dar pra ver, não, mas já já eu mostro pra vocês. Outra coisa também, gente, o tecido dele lembra uma lã. Eu achei que era algo mais estruturado e não é. E é um tecido, assim, bem fraquinho, sabe? De uma peça que você tem que lavar a mão com toda a delicadeza do mundo. E ele também é transparente, ó, tá vendo? Eu tive que colocar aqui embaixo um topper preto, né? Porque senão iria aparecer tudo. Eu não lembro, gente, o valor, tá? Que eu paguei nessa blusa aqui também, mas eu acho que foi algo, assim, bem baratinho. Ela vem um zíper aqui atrás, ó. Só aqui embaixo, tá vendo aqui? É de plástico, ó. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas qualquer problema também é só trocar, né? Eu gostei da cor dela. É um verde, assim, que eu gosto bastante. Outro item que chegou foi esse cordão aqui. Achei ele uma gracinha. Ele é três e um e não dá pra poder usar separado, tá bom? Ele é um item, assim, que você usa os três juntinhos. E, ó, achei uma gracinha. Chegou também esse cordão aqui, ó. Achei ele uma gracinha. Já vi dele já na loja Renner por R$79,90. Lá eu paguei bem menos que isso, mas agora também não sei falar pra vocês o preço, não. Porque demorou muito, gente, pra essas comprinhas chegarem. Comprei mais dois itens aqui pra Maria Eduarda, ó. Que foi sutiã, gente. A qualidade deles é muito boa, tá? A Maria Eduarda experimentou. E é confortável. E eu comprei um branco e um preto. E olha aqui, ele estica, tá vendo? E é de um tecido muito bom, tá bom? E é confortável também. Só que não vem bojo, tá? Vem aqui com essa alcinha, ó, de regular. E aqui também, ó. Tá vendo? Comprei também esse jogo de calcinha. Que é essa daqui à frente. Essa daqui às costas. E é uma calcinha, gente, que ela não tem costura. Parece ser muito confortável, tá? A Maria Eduarda ainda não usou. Comprei pra ela porque, né, tem que lavar antes de usar. Ela vem aqui com um forro. E essa daqui são as cores dela. Lá você encontra, assim, um joguinho. E eu vi também joguinho até com uma quantidade maior. Ah, e eu acho que pro verão é bem confortável. Porque é aquele tecido frio, sabe? Bem gostoso. Outro item que chegou aí, que eu dei muita risada nesse aqui. Foi esses pares de meia aqui. Que, na verdade, eu comprei pra Maria Eduarda pra ela usar no uniforme da escola, tá? Que lá, quando usa saia, tem que ser essa meia aqui. Só, gente, que na hora que chegou... Olha aqui, eu tomei um susto. Que eu falei, meu Deus, isso aqui não vai caber nela, né? Só que cabe e fica dessa forma que eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo, tá bom? Esse daí eu experimentei no meu pé pra poder mostrar. E atrás de cada meia, vem tipo esse protetor aqui, que é pra meia não ficar saindo do pé. Comprei também esse shortinho aqui. Já viu quando a gente vai usar uma roupa que ela é transparente, ou então um vestidinho um pouquinho mais curto, que a gente fica com medo dele subir? Então, comprei esse shortinho aqui pra essa função, pra poder usar nessas ocasiões, assim, de roupa transparente, ou um vestido um pouco mais curto. Ele não tem aquela função de comprimir barriga, tá? De cinta, tá bom? Ele só tem essa função mesmo de te deixar, assim, um pouco mais confortável nessas ocasiões que eu falei pra vocês. Ele vem aqui também com forro, ó. E depois que eu lavar e usar, eu conto pra vocês o que que eu achei. Todo pacote meu, eu compro capinha de celular, porque eu gosto bastante. Inclusive, essas que tem esse suporte aqui pra gente poder colocar a mão assim, ó, e ter mais mobilidade com o celular, são as minhas favoritas. E comprei também essa verdinha aqui, ó, que é a cara do verão. Oi, 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 pessoal! Dia seguinte por aqui, eu já amanheço aqui na minha lavanderia, ó, colocando roupa pra secar. Já é a segunda remessa de roupa, gente, que eu coloco aqui pra secar, porque tem um nível, né, de roupa que a gente pode colocar ali que não pode ser ultrapassado. Teremos um final de semana com bastante chuva por aqui, então, eu vou ter que usar a secadora, né? Eu não gosto muito, não, porque eu tenho uma área muito boa pra poder secar a roupa. Mas em dias, assim, essa parte do seco me quebra, assim, um galho. Preparei aqui um pãozinho de milho, feito com aquela farinha de flocão. Em breve eu vou passar a receita pra vocês, ainda não essa daqui, porque eu ainda acho que faltou aqui um pouquinho de sal, faltou um pouquinho de queijo. Então, tô melhorando a receita antes de passar pra vocês. E tô acompanhando aqui o meu pãozinho, com um pouquinho de café cremoso e leite vegetal. Já fui na academia, já passei pro supermercado, vocês sabem que é de prática, né, eu dou aquela passadinha. Na academia que eu maio, gente, já tem o supermercado. A hora que eu tô vindo embora, eu passo na frente de uns três supermercados. Então, é muito comum eu deixar pra poder passar no supermercado na volta, porque assim eu pego as promoções do dia. Por isso que eu não gravo mais compra do mês aqui. Mas pra você que tá sempre acompanhando aqui os meus vlogs, né, sempre assiste vídeos de comprinhas, porque eu tô sempre passando no supermercado. Hoje eu trouxe esse pinho aqui, super globo. Gosto muito do cheirinho de pinho, já falei pra vocês, né. Essa esponja aqui da Scott Bright. Quem acompanhava os meus vídeos antigamente sabia que eu ia na esponja mais barata, mas tive uma oportunidade de fazer uma publicidade pra eles há mais ou menos um ano. Conheci o produto e vi que vale super a pena, porque é uma esponja que dura bastante. Trouxe bastante sabão neutro. Teve uma amiga que falou assim, deixa eu ver se esse aqui é neutro mesmo. Gente, aqui vem escrito clear. Eu acho que neutro é o amarelinho, mas é esse sabão aqui, tá? Teve uma amiga que falou assim, Gi, quando você fala faxina, esse sabão seu já pula pra fora. Porque, gente, eu estoco, porque esse aqui dá pra lavar banheiro, claro que junto com desinfetante, né. Mas eu lavo o piso da cozinha, eu lavo a área, o Vitor lava carro. Então, assim, é baratinho. 1,99 que a gente pagou na promoção em cada um. E dá pra fazer um monte de coisa. Peguei aqui milho de pipoca, polvilho azedo e um pimentão, tá? Que é o que eu vou usar aí na próxima receita. De congelados, eu trouxe aqui uma sobrecoxa, um pouquinho de bacon fatiado, linguiça. Vou fazer uma receitinha de uma panela só aqui, ó, vocês não perdem por esperar. Trouxe aqui manteiga, iogurte natural, peito de frango, presunto, mussarela e aquele pãozinho que eu adoro. Vou começar a preparar aqui o meu almoço e eu vou começar temperando aqui o meu peito de frango, que eu vou fazer uma salada cinza e aqui tem até mais, tá, gente, do que eu vou utilizar ali na nossa salada. Aqui eu tenho alho, cebola e tenho também esse temperinho aqui, ó. Que nada mais é do que sal, pimentinha do reino, algumas especiarias, tá bom? E agora a gente mistura todo esse tempero aqui, se certifica de que todo o nosso frango está com esse tempero. Agora em uma panela com azeite nós vamos trazer aqui o nosso peito de frango, nós vamos grelhar esse peito de frango aqui, tá bom? Temperei bastante peito de frango, aí agora eu coloquei ele aqui num saquinho já temperado pra poder facilitar a próxima vez que a gente for utilizar. E eu sempre faço assim, ó, tá vendo? Com o saquinho, porque ele congela mais rápido aqui no freezer e na hora de descongelar também, gente, é mais rápido. Agora a gente vai virar aqui o nosso peito de frango pra ele poder grelhar do outro lado. E agora eu vou adicionar aqui um pouquinho de... Ai, gente, molho inglês. Lembra aquele pãozinho que eu fiz sanduíche pra Duda e a gente reservou as beiradinhas do pão? Então, gente, trouxe ela aqui pra minha fritadeira. Vou adicionar aqui, ó, um pouquinho de azeite. Ó, um pocão, né? Vocês sabem que eu gosto de caprichar no azeite. Dei aqui uma sacudida mesmo. Sacudi ele aqui e agora eu vou trazer aqui pra minha fritadeira. Gente, eu vou avaliar, tá? Aqui tá 200 graus, 18 minutos, mas eu vou avaliando, tá bom? Já reservei aqui os meus croutons que, olha, vou falar pra vocês, tá? Ficou crocante, ficou gostoso, gente. E aqui do lado de cá eu já piquei aquele meu alface americana e piquei aqui também um tomate que tava perdido aqui em casa, tá? Ali na minha geladeira. Agora a gente vai aproveitar pra poder cortar aqui o nosso peito de frango, ó. Assim, bem fininho, tá? Uma espessura de um dedo. E vamos cortar ele ao meio, ó. E vamos reservar, tá, gente? Ele não pode estar quente, senão ele vai murchar a nossa salada. Pra uma unidade de alface americano, eu adicionei aqui 250 gramas de maionese, uma colher dessa daqui, ó, de chá, de mostarda de jom e vou acrescentar aqui metade de um limão. E agora eu vou misturar tudo aqui. Vou acrescentar. Aqui eu já tenho o alface, o tomate já picado. Vou acrescentar aqui, ó, os nossos croutons. Vou adicionar tudo. Vou adicionar aqui o nosso peito de frango. E vou adicionar aqui o nosso molho, ó, já espalhando ele aqui. E agora, gente, a gente mistura tudo. Nossos ingredientes já estão todos misturados. Agora a gente vai acrescentar aqui queijo parmesão ralado pra poder finalizar. E vocês sabem que aqui, né, a gente não tem muita educação pra queijo. Outro dia até me marcaram lá no Instagram, gente, uma postagem de um almoço comendo queijo com macarrão. Me identifiquei. Ó, e pra mostrar que eu tô educadinha, eu nem coloquei a salada toda, o queijo parmesão todo, tá? Assim ficou a nossa salada. Coloquei ela aqui naquela travessa linda que eu comprei na feira de louça. Porque é aquilo que eu falo, né? A sua louça mais bonita é pra você usar nos momentos importantes. E o momento importante é sempre que você senta com a sua família pra poder fazer uma refeição. Use a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, as suas melhores louças todos os dias. Porque todo dia é importante, né? Você tá respirando, você tá com vida, tá bom? Almocei a beça. Nossa, gente, agora pra fazer a digestão vou ter que fazer uma mini faxina aqui, né? Porque, olha, comi bastante. Vou arrumar a cozinha agora do almoço. Vou tirar o pó da casa. O marido vai lavar banheiro. E, Maduzinha, não vai fazer nada, não? Mostra pra cá o que que tu tá fazendo. Tá trabalhando ali, gente. Ela tá editando o vídeo da salada Caesar. Depois a gente vai gravar um outro vídeo. Ela vai editar esses bastidores, assim, de Instagram. Maduzinha que faz. Mostra um pouquinho da sua edição aqui. Os dedinhos dela, gente. O dedinho dela, gente, é nervoso, tá? Maria Eduarda parece que nasceu pra trabalhar com edição, assim. Qual o editor que você usa, Duda? Capcut. O Capcut. Então, assim, essas funções, assim, de editar pro Instagram, ela que faz. Nossa, que gracinha, Duda, que ficou. Ai, gente, ela capricha, tá? Ainda bem que eu tenha Maduzinha na minha vida pra isso. Porque, olha... Top, minha filha. Arrasou. Enfim, gente. Ela tá aqui adiantando a minha vida. Porque se eu pegar pra editar aquilo ali, eu fico a metade de um dia. E ela faz isso aí em menos de uma hora. Porque aí tem que escolher música, tem que ver direitos autorais. Manter o Instagram também não é fácil, não. E aqui tem uma cozinha pra poder limpar. E tem também o banheiro pra poder lavar. Maria Eduarda tá com a garganta um pouco arranhando. Então, o Vitor disse que vai lavar o banheiro enquanto eu cuido da cozinha. Só, gente, que eu vou colocar aqui uma musiquinha. Porque eu só funciono com música, tá? Vocês são assim também? E eu já começo logo pelo Bon Jovi. Tô com uma seleção aqui maneira pra limpar a casa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora que a gente terminou a organização da casa, limpeza, Maduzinha também ajudou aqui. Hoje todo mundo ajudou, gente. Ó, ficou tudo limpinho. Já coloquei... Tá escuro aqui, né? Mas já coloquei tapetinho aqui no banheiro, ó. Que o Vitor lavou. O Vitor lava o banheiro como ninguém, gente. Gente, Maduzinha ainda tá prendendo. E eu não gosto de lavar banheiro, não. Aí deixa eu apagar essa luz aqui. E a limpeza, gente, foi só aquele tapinha mesmo pra ficar com a casa assim, com aparência de limpinha. Porque faxina mesmo. Eu só vou dar a hora que o moço aqui, que tá deitado no chão... Deixa a sua mãe ver se é deitado nesse chão frio. E ela assiste os vídeos, tá? Tá calor. Tá calor, tá mesmo. Tá abafado e tá chovendo bastante. Só depois que ele voltar a trabalhar que eu vou começar a faxina daquele final de ano, sabe? Porque a gente dá fazendo desapego, destralhe. Especa que aqui em casa, sempre quando eu faço essas limpezinhas assim, cômodo por cômodo, eu já faço esses destralhes já. Não falei pra vocês que tava pra cair uma chuva daquelas. A calha deu problema ali, o Vitor teve que ir lá debaixo de chuva. Pra arrumar. Nossa, ó. E tá entrando água aqui dentro, amor. Meu Deus. Aqui, tira a... Tá vendo, gente? A chuva que eu roubo, ó. Tira pra mim a tomada da máquina de lavar e abre ela. Eu vou ter que esperar a última máquina de roupa que tem ali, ó. Eu vou ter que esperar a chuva parar pra poder colocar essa roupa lá pra poder lavar, ó. Gente, tá chovendo muito aqui. Eu tô até com medo dessa chuva lá na casa da minha irmã. Porque a casa da minha irmã, geralmente, quando chove assim, entra água dentro da casa dela. Aí é a hora que fica a família inteira em estado de alerta. Tchau, tchau.